Música Sextamos! É isso aí, sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva e a gente, nessa sexta-feira, tá um pouquinho diferente, tá com uma dupla sensacional aqui no programa, Flávio Prado e Mestre Alberto Helena Júnior, boa noite! Boa noite! Que honra estar aí com o Mestre Helena Júnior. Será que vocês vão brigar? Vocês vão concordar em tudo? Difícil, difícil. A gente fez junto a Copa de... Não, fizemos a Copa de Ouro em 90 no Uruguai. Em 90? Que 90? Não, não, não. Foi muito antes. Não, 80, em 80 fizemos juntos. Depois fizemos a Copa de 82, a Copa de 86 juntos. Nossa, que legal! Quanta história, gente! Tá sentado aqui hoje nessa bancada. Eu sou admirador do Flávio, quando ele era repórter, a Gazeta Esportiva. Ele não era admirador, ele era incentivador e pessoas como ele me ajudaram muito. Ah, que isso! Olha, já já a gente volta e a gente vai falar muito sobre o título do Flamengo, mesmo com a derrota para o São Paulo. Vamos ver como que o Corinthians impediu a festa do Inter no Beira Rio. Tem também a derrota dos Reservas do Santos para o Bahia. E o Palmeiras, hein? De olho na Copa do Brasil, deu descanso para os titulares e perdeu para o Atlético Mineiro. Intervalo rapidinho, fica com a gente antes, tem dicas para vocês. Até já! Aí a gente já está num papo bom aqui nos bastidores, mas é tudo em off. Pessoal, vamos direto para a nossa enquete de olho na telinha. Olha só. Qual equipe paulista decepcionou mais neste Brasileirão? O Corinthians decepcionou mais? O Palmeiras? O São Paulo ou o Santos? Você vota lá no site gazetesportiva.com e os meninos votam agora aqui. Flávio? Para mim, Corinthians. Ele ficou de novo no meio de tabela, de novo, já é a terceira vez, não conseguiu o Libertadores. O Santos com todas as dificuldades, não são poucas, está classificado para o Libertadores. É a primeira fase, mas está classificado. O São Paulo fez o que dava para fazer com este time, ainda teve mais pontos do que nos últimos anos. O Palmeiras ganhou o Libertadores. Então, acho que o Corinthians é só uma decepção. Não sei você, mestre. Eu acho o seguinte, a expressão decepção é quando você espera muito e não me tem. No caso, e aí a pergunta me parece que se restringe ao Brasileirão e não a temporada toda, eu diria que o time que mais me decepcionou dos paulistas foi o Palmeiras. Porque era aquele dos paulistas o que tinha o melhor elenco e que poderia fazer uma campanha muito melhor no Brasileirão do que fez. Mas ele não estava em várias competições? Sim, amor. Mas eu estou dizendo decepção. Tá. Não é? Não estou criticando o Palmeiras, não estou dizendo que não houve justificativa para isso. Mas foi uma decepção. O Palmeiras, pelo elenco que tem, pelo investimento que fez, pela capacidade que tem, tanto é que ganhou títulos. É como a Libertadores, que talvez tenha o mesmo significado que o Brasileirão, para o futebol brasileiro. Mas no Brasileirão foi ele quem me decepcionou mais. Hoje eu ouviu uma maldade. O Palmeiras está louco para fax, para reconhecer coisas e tal. Vou meter um fax para tirar a Libertadores do Palmeiras. Por quê? Porque ele não é campeão da América. Ele perdeu para o Tigre. América é América. Ele perdeu para o Tigre. Ave Maria, que ainda bem que é uma maldade isso daí só. Para mim, a maior decepção foi o São Paulo, que esteve sete pontos à frente. Achei que ia dar São Paulo. Estava ali com uma mão na taça e deixou a taça escapar. Então, você que está em casa, para você, qual foi a maior decepção no Brasileirão dos quatro grandes aqui de São Paulo? No WhatsApp 11994791633. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo do jogo no Morumbi. Antes, vamos ver como que foi a derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro. O Abel Ferreira escalou um time reserva no Mineirão, perdeu por 2 a 0. No último jogo com o técnico Jorge Sampaoli, o Galo marcou no segundo tempo com Jair e Sacha e termina o campeonato no terceiro lugar. Já o Verdão encerra o Brasileiro em sétimo. E agora sim, pode pensar só na final de domingo da Copa do Brasil. Mas, nossa senhora, só perde, hein? O que vocês acharam dessa derrota? Considera, não considera, já que não valia nada para o Palmeiras? É, não valia nada, nunca valia nada e o Palmeiras só está perdendo. A verdade é essa. O Palmeiras, desde que, lá no jogo contra o River Plate, aqui em São Paulo, ele vem declinando. Ganhou a Libertadores, mas nós vimos como é que ganhou. No último minuto, com gol de cabeça, uma bola levantada e tal. Quer dizer, não foi num jogo horrível. Com parte dos dois times que participaram da partida, o Santos e o Palmeiras. Mas tudo bem. Vale por toda a campanha que ele fez antes na Libertadores. É, não sei, eu acho que o Abel Ferreira perdeu o rumo. Ele, uma das melhores coisas, se não a melhor coisa feita pelo Luxemburgo, foi colocar o Felipe Melo de zagueiro. Com isso ele abriu espaço para o Danilo e, primeiro para o Patrick. De Paula. De Paula e, segundo para o Danilo. Jogava com um volante só, com o Felipe saindo, fazendo um jogo melhor, saída de bola melhor lá de trás. Com o Patrick ou o Danilo. E dois meias e três atacantes. Dois velozes pela pelota. Ele mudou tudo isso. Ele, botando o Felipe Melo, ele estrangulou o aproveitamento. Ou do Danilo ou do Patrick de Paula. Ou, então, o jogar com três volantes. O que acaba tirando o poder ofensivo do time. E foi o que está acontecendo com o Paulo. Ele já modificou também o trabalho do Cebola, na opinião de vocês, muito, né? Mexeu, mexeu. E agora vamos ver o que vai acontecer no domingo. Por hora, tem essa coisa de jogo em cima de jogo. Há que se reconhecer a dificuldade. Sem dúvida o nível de jogo do Palmeiras caiu bastante, inclusive no Mundial. Agora, vamos ver. Se ganhar no domingo, se ganhar essa Copa do Brasil, a coisa vai atenuar. Se não, já realmente acontecerão contestações. Começamos o nosso Giro de Repórteres com o Alexandre Silvestre, na Academia de Futebol. Silvestre, já dá para saber como que o Abel Ferreira vai dividir o Palmeiras entre final da Copa do Brasil e início do Paulistão? Boa noite. Boa noite, Michele. Fala aí, Flávio, mestre, amigos e amigas, inimigos e simpatizantes. Todos sejam bem-vindos a mais um Gazeta Esportiva. Sim, o Abel Ferreira vai dividir em grupos, vai escalonar em grupos a folga dos jogadores depois das finais da Copa do Brasil. Ontem, como você bem disse, ele meteu em campo um time bem alternativo. Colocou alguns jogadores para ganhar ritmo de jogo, jogadores que vinham de lesões, como o Zé Rafael, o Wesley e Gabriel Verón. Jogadores muito importantes que devem ajudar o Abel e o Palmeiras no primeiro jogo contra o Grêmio, domingo, na Arena do Grêmio, a primeira partida da final da Copa do Brasil. E no Campeonato Paulista, pelo jeito, o Paulistão 2021, para o Abel, para o Palmeiras, pelo menos nas rodadas iniciais, vai ser Paulistinha. Deve jogar com essa base bem mista, bem alternativa, para não dizer reserva, os primeiros jogos do Paulistão. Lembrando que o Palmeiras estreia contra o Corinthians, em Itaquera, no dia 3 de março, no meio das duas finais contra o Grêmio da Copa do Brasil. Fala, Abel. Esta equipa que vocês viram aqui, vai ser a equipa que vai disputar o Paulista. São estes jogadores, nós não temos outros, temos que dar, depois de acabar este ano, e eu espero acabá-lo da melhor maneira, com a conquista da Copa. Gostei, de facto, dos jogadores da base que têm jogado menos, mas volto a referir, esta é a nossa segunda linha, são as nossas segundas linhas. Acima de tudo, eu acho que se nós olharmos para a tabela e vermos a quantidade de golos sofridos e marcados, podemos realmente tirar uma conclusão daquilo que precisamos de continuar a fazer e daquilo que temos que melhorar. Para o jogo contra o Grêmio, o time ainda está se preparando aqui na academia, mas o Abel deve escalar a força praticamente máxima. O Gabriel Menino, que já se recuperou de uma torção no tornozelo direito, andou treinando entre os titulares numa boa, deve retornar ao time, fazendo aquele quarto homem de meio de campo, é o que parece. E o Patrick de Paula, porque contraiu o Covid-19, ficou fora das últimas partidas e também será desfalque, pelo menos, desse primeiro jogo contra o Tricolor Gaúcho, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. O Campeonato Paulista merece o time reserva aí, nesse início, então? Vocês acham? Eu acho que não tem nenhum problema. O nível de jogo do Palmeiras é muito superior e vai acabar se classificando. E também se não se classificar... Não, mas as reservas não estão ganhando, hein, mestre? Ah, mas... Nem os titulares. Nem os titulares, nem os reservas, não ganhou. Mas esse Paulistinha, que devia ter sido abolido há muito tempo... Perônia sécula séculora. É, exatamente. Está falando logo em latim. Aqui, ó, ó. E... Jogar com o time sub-17, está bom. Está bom. Mas tem que inscrever, né? O Palmeiras é campeão, Paulista? Não é campeão? É. Então, ele não precisa se preocupar mais com o título paulista. É, o foco tem que ser rápido. Ele tem que pensar em coisas maiores, né? E esse campeonato devia ter sido abolido, não, continua por força da política, politicalia, né, do futebol brasileiro, que continua esse campeonato. Você vê, o Atlético Paranaense, ele já continua a reserva o campeonato. E vira e mexe e ganha. Ah, e vira e mexe e ganha. Muito bem, agora vamos falar de outro clube paulista que se despediu do Brasileirão com derrota ontem. O Santos foi à fonte nova e perdeu para o Bahia 2 a 0. Com o interino Marcelo Fernandes no comando, o Peixe já tinha vaga na pré-libertadores garantida e deu um descanso aí para os titulares. Os gols do Bahia foram marcados por Rossi e Alisson. O tricolor baiano garantiu vaga na Sul-Americana. Já o time paulista termina em oitavo e começa agora a se preparar para o Paulistão. Muito legal o Bahia não só fugir do rebaixamento, que ele ficou penduradíssimo esse ano. Uma coisa inacreditável, não sei se o mestre pensa diferente. Quando saiu o Roger, depois de um trabalho de um ano e meio, de uma certa consistência, o Bahia levou o Mano e eu achei legal. O Mano é um bom treinador, né? Mas não virou. Foi uma coisa terrível. Quase custou a vaga ao Bahia, quase custou a Série B. De repente ele deu uma ressurgida, voltou bem e agora consegue essa classificação com o Dado Cavalcante. Acho que o Bahia está tão bem estruturado que não vale a pena perder esse trabalho por uma queda para a segunda divisão. Foi legal, foi legal. Claro. Estou de primeiro acordo. Só que eu quero advertir o seguinte, não é o Santos que foi lá jogar contra o Bahia. Nem o Marinho, nem o Soteu do Foro, não tem o Santos. Ah, mas eles têm que descansar também um pouquinho, né? Senão já começa um outro campeonato, assim. Olha, vocês lembram que ontem nós falamos aqui da rivalidade entre Corinthians e Inter? Pois é. Agora a história tem mais um capítulo. Com a vitória do São Paulo sobre o Flamengo, o time do Abel Braga precisava só vencer no Beira-Rio ontem para ser campeão. Mas o Corinthians segurou o empate por 0x0 e impediu a festa do rival. O Colorado teve um pênalti marcado, embola na mão de Ramiro no começo do jogo, mas o árbitro voltou atrás depois de ver o VAR. E a arbitragem ainda anulou um gol por impedimento do Yuri Alberto antes do intervalo. Já no fim do jogo, Edenilson mandou para a rede duas vezes, mas no primeiro teve falta em cima do Cássio e no segundo houve impedimento. Para desespero do time gaúcho, o Timão segurou o placar até o final. O que vocês acharam desse jogo? Bom, vocês viram esse jogo? Eu vi o outro. Eu vi pouco, mas pelo que a gente ficou sabendo, se o Corinthians jogasse assim sempre, ele estaria brigando provavelmente com o Bayern de Munique pela final do Mundial, que foi um negócio de louco. Dá até a impressão que teve uma mala branca, né? Que levaram um caminhão de dinheiro. Pô, o São Paulo também. Realmente é. O São Paulo era outro time, nunca vi aquilo. Olha, eu acho que vai ter gente com o Páscoa Feliz, viu? Nossa. Vai ter muita gente. Nossa senhora, que correria. Mas vocês acharam que todas essas interferências do VAR foram corretas? Eu acho que sim. O Favinho é que tem diploma de juiz, né? Fez o curso. Esse gol, para mim, valeu. Agora, eu achei... Eu fiquei em dúvida sobre a falta em cima do Cássio. Agora, deixa eu ver se é esse. É esse lance, ele é duvidoso mesmo. Ah, isso aí valeu. Você tem razão, esse ele é bem duvidoso. Agora, esse... Eu estava impedido. Ah, está um pouquinho, mestre. Não sei nem se estava, mestre. Não estava impedido, mestre. Mas estava impedido. Estava impedido, tem lá, agora tem um troço lá que... Ah, mas essa linha também, a gente nunca sabe se a pessoa está realmente... Essa linha, eles mexem na linha. Olha lá, olha lá. Está claro. Eu não acho que estava impedido. Se tem uma coisa que é indiscutível, é essa... Não, mestre. Porque, às vezes, o cara bota a linha do outro jeito que dá outra interpretação. Não, não. Estava impedido. Eu não confio nessa linha. Eu vi pela primeira vez, eu já achei que estava impedido e estava impedido mesmo. Agora, concordo que acho que esses impedimentos... Para vocês está impedido? É, presta atenção no que eu estou falando. Fala, mestre. Esses impedimentos de um pé na frente... Um milímetro. Isso aí é que a regra devia mudar. Devia dar uma... Como ela... Antigamente, por exemplo, não podia estar na mesma linha que estava impedido. Agora, já pode estar na mesma linha. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos ampliar um pouquinho? Trinta centímetros, quinze centímetros, além da linha do adversário? Fica valendo. Porque precisa entrar na realidade. É muito pouco, mestre. Eles estão procurando frames. Aqui, eles procuram... Eu não sei se é porque custou muito mais caro que em outros lugares, para justificar o uso do VAR. Mas, realmente, é um absurdo. Eles estão procurando pelo em ovo. E, nesse caso aí, eu acho que concordo que não teve problema. Mas, muitas vezes, eles ficam procurando, caçando. O VAR não foi criado para caçar falta. Para ser um nervoso. Para caçar dificuldade. Para caçar problema. Mas, o Internacional, ele vacilou demais, né? Ele... Ah. Há duas semanas, aquele jogo com o esporte. Caramba. Se ele tivesse empatado aquele jogo, ele era campeão. Olha a linha aí. Vamos lá. Vamos ver se... Vai lá, vai lá. Olha. Você vê que o cara está na frente, meu Deus do céu. Pé, ombro, tudo. Mestre, ele dá um pé na frente, mestre. Um pé. Eu não sei se ele está na frente. Eu não sei se ele está. Eu não tenho certeza que ele está na frente. O ombro na frente. A cabeça na frente. Mestre. Está tudo na frente. Mestre, mas, mesmo assim, é um tanto assim, ó, na frente. Isso aqui, ó. É um pé. Mas essa é a regra, filha. Vai mudar porque é o internacional. E o bandeira está mal posicionado, mestre. Isso aí, o bandeira tinha que ver. Onde que está o bandeira? O bandeira... Ó, se o bandeira está ali, eles deviam começar a mentir pelo bandeira. O bandeira está mal posicionado. O bandeira deu condição para o jogador do Inter. O bandeira que tem que dar condição agora. Tem que mudar a regra de acordo com o bandeira. O bandeira é o impedimento. Se o bandeira for a linha, aí está tudo certo. Mas o bandeira levantou a bandeira pela nova recomendação. Ele só pode levantar, ele só deve levantar a bandeira depois do lance terminado. Quando o lance concluído, ele pode levantar a bandeira. Foi o que aconteceu. Ah, está errado tudo isso. Ah. Passei um nervoso. Depois de uma temporada para ser esquecida, o Jonas Campos está agora num lugar que traz boas recordações ao torcedor corintiano. Quem sabe dá sorte, Jonas. Boa noite. Ah, e faz um tour para a gente nesse lugar maravilhoso. Pois é, Michelle. Hoje eu estou chique aqui, viu? Agradecer demais a Diretoria Cultural do Corinthians, que abriu as portas do Memorial Corinthians, esse espaço sagrado com tantas taças históricas, que conta muito da história do gigante Coringão. Agradecer o André, Cristiano, Fernando, Vinícius, rapaziada toda. O museu aqui, o Memorial, está fechado para o público, mas as portas foram abertas para o nosso ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. E eles me deixaram muito bem acompanhado aqui, porque olha só, Corinthians temporada para ser esquecida, mas agora veio o paulistão e quando o assunto é campeonato paulista, campeonato estadual, o timão tem tradição demais, é o maior campeão da história do torneio. São 30 títulos paulistas e eu estou aqui ao lado da primeira e da última taça conquistadas pelo Corinthians. A primeira é essa aqui, o Wilton Costa vai mostrar para a gente em detalhes, 1914, Liga Paulista de Futebol, a palavra futebol escrita em inglês ainda, futebol chegando no Brasil. Então, uma taça histórica aqui à minha direita, a primeira conquista estadual do Corinthians. E aqui à esquerda, a conquista mais recente, que consolidou aquele tricampeonato histórico, sobre o comando de Fábio Carilli, conquista do paulistão de 2019. O tetra quase veio em 2020, mas o Corinthians acabou derrotado para o rival Palmeiras nos pênaltis. Então, esse tetra quase veio, o Corinthians entra agora no paulistão, com a ambição de chegar à sua quinta final de paulista consecutiva. Inclusive, esse título, o time do Corinthians era bastante contestado ali, sobre o comando do Carilli, e mesmo assim, a equipe bateu o campeão. Então, tem essa esperança para o torcedor corintiano, né, Michelle? Apesar de uma temporada ruim, o Corinthians acabou nem conseguindo a classificação para a próxima Copa Libertadores da América. A esperança de entrar bem e, quem sabe, beliscar mais uma tacinha de campeonato paulista para entrar nesse museu aqui, que tem muita coisa legal. E olha, a estreia do Coringão é pedreira, viu? Domingão em Bragança contra o RB Bragantino, Mi. Muito legal, Jonas. Que linda essa sala dos troféus do Corinthians, né? E está bem conservada de 1914, hein, né? É verdade, é verdade. Se você considerar, poxa vida, está bem conservada mesmo. E quem cuidava desses troféus era o Teleco. Depois do Baltazar também, né? O Teleco foi um dos grandes artilheiros da história do Corinthians, né? Centroavante e tal. E a chamada virada do Teleco. Agora, o Paulista é uma especialidade do Corinthians, né? É o campeonato que dá. A não ser que ele mude radicalmente o time, mude, dê peças para o Mancini, o que ele pode brigar é o campeonato paulista. Não tem como brigar para o brasileiro, sul-americano, acho muito difícil. É, porque um jogo como ontem, talvez consiga um jogo, né? Mas ganhar o que eles ganharam ontem não é todo dia que vai ganhar, né? Não entende? É, mas o Corinthians tem umas melhoradas e tal, piorou, melhorou de novo. É, ele está dentro do padrão que é possível diante das circunstâncias do que o clube vive. Tem dinheiro, está cheio de dívida, na mão de empresários e tal, quer dizer, então fica complicado. Vamos ver, então, como que ficou a classificação no Brasileirão. Olha só, o campeão Flamengo terminou com 71 pontos. Na sequência, vieram Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, completando o G4. Em seguida, temos Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos fechando a zona de classificação para Libertadores. Logo abaixo, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Ceará. O Corinthians terminou em 12º com 51 pontos. Atlético Goianiense, Bahia, Esporte e Fortaleza permaneceram na Série A, enquanto que Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo jogarão a Série B neste ano agora de 2021. Assim espero, né? Que o Vasco está com palhaçada aí de entrar em tribunal e tribunal não dá para você acreditar, eles podem fazer qualquer coisa. Agora veja que curioso, Michele, o Flamengo ano passado ganhou com 90 pontos. O segundo colocado, os dois times que vieram na sequência, Palmeiras e Santos, 7-4. O Flamengo este ano foi campeão com 7-1. Com a pontuação do ano passado do Palmeiras e do Santos, os dois teriam ganhado o título. Ou o que chegou na frente, que foi o Santos, né? O vice-campeão foi o Santos. Teria sido campeão. Olha como esse campeonato foi diferente. O problema com o Flamengo foi que ele começou mal, né? Foi, bem mal. Na temporada, bem mal. Apesar de ter todos aqueles jogadores que fizeram aquela campanha espetacular, inusitada do ano passado, ele começou muito mal. E foi se recuperar já agora no final. Foi mais ou menos o que aconteceu naquele outro campeonato em que ele estava 5 pontos atrás e acabou sendo campeão. Mas o grande efeito, eu vejo, é o seguinte. É que ele foi se recuperar na mão do Rogério Sene, com o Rogério Sene dando um salto de qualidade, de inteligência e de percepção, além de todos esses treinadores brasileiros e estrangeiros que estão por aqui. No momento em que ele pega o Arão, bota o Arão de quarto zagueiro, Arão que era o volante, elimina a figura do volante, porque passa o Gerson, que é um meio armador nato, típico, escarrado, bota ele como volante. Ao lado do Diego, quem é que imaginava o Diego Ribas voltando para marcar, para sair jogando e tal coisa? Não, ele era aquele jogador de cristal que ficava ali perto da área para fazer um gol. E, portanto, passou a jogar com quatro meias e dois atacantes, o Gabigol e o Bruno Henrique. Há um passo violento à frente, ao contrário de São Paulo, que está dando um passo para trás, com esses três zagueiros, mais dois volantes. Mas é a coisa do Crespo já, não é? O Crespo, esse argentino, ele gosta de três zagueiros. É, exatamente. É por isso que estou dizendo que está dando um passo para trás, porque vai seguir esse princípio. Bom, ainda em clima de fim de Brasileirão e decisão de Copa do Brasil, tem o Paulistão. Qual time está mais preparado para o começo do campeonato, hein? A temporada de 2020 ainda não acabou. Tem a disputa da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio nos dois próximos domingos. Mas o Campeonato Paulista de 2021 já começa agora, amanhã. Pois é, o formato da competição na atual temporada será igualzinho ao formato da competição na temporada passada. Ou seja, 16 clubes divididos em quatro grupos, com os dois melhores de cada chave indo para a fase eliminatória e se enfrentando nas quartas de final. Isso porque, a gente lembra aqui, as equipes de um mesmo grupo não jogam entre si na primeira fase. As quartas de final e as semifinais continuam sendo disputadas em partidas únicas, enquanto a finalíssima é decidida em dois jogos. O último e derradeiro confronto dessa final deve acontecer no dia 23 de maio. Anote aí na sua agenda. Os grupos para esse ano ficaram assim, ó. Na chave A estão Corinthians, Santo André, Inter de Limeira e Botafogo. O grupo B tem lá o São Paulo, a Ponte Preta, a Ferroviária e o São Bento. Palmeiras, Red Bull Bragantino, Novo Horizontino e Ituano fazem parte do grupo C. E o grupo D é formado por Santos, Mirassol, Guarani e São Caetano. Uma novidade bem bacana no Paulistão 2021 será a presença do árbitro de vídeo em todas as partidas do torneio. Não tem chororô, não tem mimimi. Além do título e da alegria de vencer os rivais mais próximos, o grande campeão do estadual aqui de São Paulo vai levar 5 milhões de reais como prêmio Dinheiro Bão. Vai começar o Campeonato Paulista, o estadual mais disputado do Brasil. E você não vai perder nadinha nadinha aqui na TV Gazeta. Ah, legal, hein? O que vai acontecer, o time do interior, ele não tem grandes novidades. Os treinadores são os treinadores de série B, jogadores de série B também, eles preferem vir pra cá que o campeonato tem um pouquinho mais de estrutura. Então você já tem, por exemplo, Pintado já tá por aí, o Paulo Roberto, aquele pessoal que trabalhou na série B. Ou seja, não tem aquela coisa de revelação de jogador. O Boleirada vai ser os caras que estavam jogando no Ceará, no Fortaleza, no Bahia, depois eles voltam e disputam a série B. É o que vai acontecer. Vai ter uma matéria falando disso, inclusive, hoje. É, né? É. Então, ou seja, não vai ter nada de... Pô, que legal, vai revelar. Nós não vamos ver grandes novidades, nós vamos ver mais ou menos os mesmos jogadores que nós vimos agora, só que numa outra competição. É. Ó, mestre, o Paulistão é famoso pela dificuldade que os times pequenos impõem aos grandes, né? Presta atenção na reportagem que mostra os candidatos à zebra nessa edição. Fim de campeonato brasileiro, tem time sendo campeão, gente chorando por causa do rebaixamento, troféu mesa redonda chegando e todo mundo pensando nas férias, no descanso, certo? Errado. A temporada 2020 acabou agora, mas a de 2021 já começou. E pra esse final de semana, não dá tempo de ficar enrolando, porque tem jogo pelo Campeonato Paulista. Mas se os clubes que disputam a Série A do Brasileiro não vão ter tempo nem de descansar até a estreia, tem time que tá se preparando há um tempão pensando nesse campeonato. Então, pra abrir o seu olho, eu conversei com gente que manja muito. E fiz uma lista com três times do interior que podem surpreender nesse paulistão. Número 1, o Mirassol. Fez um Campeonato Paulista no ano passado muito bom, eliminou o São Paulo nas quartas de final, fez jogo duro com o Corinthians na SEMI. Aí o Ricardo Catalá, que era o técnico, saiu pra assumir o Guarani e chegou o Eduardo Batista, aquele ex-Palmeiras. E com o Eduardo Batista eles venceram a Série D, subiram pra Série C e ficaram com o título também. Vou te falar que tem time de Série A que não tem a estrutura que a gente tem aqui. Um investimento não só na estrutura, de qualidade de campo, de academia, departamento médico, como em profissionais. Número 2, a Ferroviária. Hoje as grandes equipes, as equipes que terminaram o campeonato, ou estão terminando o campeonato brasileiro, elas vão precisar, é fundamental que elas tenham um tempo de recuperação. Um torneio curto com o Mel Paulista, essa nossa equipe pode surpreender, sim. Número 3, o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino, ele teve a mudança de técnico. Chegou o Léo Condé, que fez um grande trabalho no Sampaio Corrêa na Série B. Estruturalmente, o futebol segue organizado, mas aí fica mais essa curiosidade de como vai funcionar o trabalho do Léo Condé, se você vai ter o mesmo sucesso. Você pode até pensar que eu estou esquecendo daquele time, do interior de São Paulo também. E fez um grande brasileirão. Mas acho que ele não é mais surpresa pra ninguém. Eu acho que o Preventino chega a disputar pau a pau com Corinthians, com São Paulo, Palmeiras e Santos. E se você me perguntasse dois grandes favoritos, eu colocaria o Palmeiras e o Red Bull. É uma das grandes potências hoje, na frente até de alguns grandes da capital. É, meus amigos, essa história de uma temporada dentro da outra pode dar um trabalhão pros nossos queridos grandões do futebol paulista. E vocês aí da bancada, acham que esse ano pode dar zebra? Ou quem sabe, um touro? Bom, daqui a pouquinho eles respondem se pode dar zebra ou não. Vamos ver então como que os cuidados, os times pequenos aí, os times paulistas, na verdade, os cuidados que eles estão tomando com a Covid, pro campeonato que começa amanhã. É, o paulistão está voltando! Dia 27 de fevereiro começa a disputa pelo título estadual. As equipes começaram a se preparar. O elenco do Santo André se reapresentou no começo do mês e já realizou os testes físicos em seus atletas. Além dos procedimentos de começo de temporada, os clubes não terão que se preocupar apenas em estar preparados para enfrentar as outras equipes. Agora, os jogadores vão ter que driblar algo muito mais difícil, a Covid-19. A gente, como todo mundo, fica um pouco preocupado, né? Mas o Santo André, desde o começo, sempre manteve tudo certinho pra gente. A gente treina, chega, todo mundo mantendo a distância, fazendo tudo que tem que ser feito, álcool em geral. Então, acho que a preocupação é mínima, fazendo exames quase semanalmente. Então, a gente fica bem mais tranquilo pela estrutura que eles estão nos proporcionando, né? Além de cuidar da parte física, a ideia é evitar o contato para preservar o elenco, funcionários e, claro, a família. Sair pra rua pra trabalhar e trazer esse vírus pra dentro de casa realmente era uma coisa que me preocupava. Mas assim que eu cheguei aqui, os testes já foram realizados. Isso é uma coisa que não são todos os clubes que fazem. Alguns falam que fazem, mas não são todos. Agora, esse desafio da Covid vai continuar esse ano e a situação está cada vez pior aqui no Brasil, né, mestre? Nossa senhora, com essa gente que está lá em cima, pelo amor de Deus, é um genocídio. Ô, mestre, deixa eu perguntar uma outra coisa mudando de assunto, né? Pra gente ficar mais contente aqui. Flávio, vocês acham que algum time pequeno pode surpreender nesse Paulistão? Eu acho que um dos maiores favoritos não é um time pequeno, é o que será o maior deles em tempo muito curto. Que é o Red Bull. A gente não pode ter um time pequeno, né? Ele não tem nada de pequeno. Ele vai ser o maior, muito rapidamente, ele vai ser o clube mais importante do Brasil. Vai fazer frente com o Flamengo, com o Palmeiras, não falta grana e é uma coisa constante. Esse ano aí a expectativa era escapar do rebaixamento. Se ele dá um pouquinho de sorte na contratação do Felipe Conceição, se o Antônio Carlos não sai, ele estava brigando pelo título, já estava em Libertadores, está na Sul-Americana, décimo lugar. O trabalho mal começou e ele já está numa posição, esse pode ser, esse pode ser, mas aí não é pequeno não. Tem nada mais de ver com o Bragantino. Alguma outra aposta, mestre? É isso aí. É o Red Bull, né? Eu só fico feliz que estejam falando na Ferroviária, né? Sim, sim. Está com o pintado e tal, o pintado costumam fazer montagem. Eu falo da história da Ferroviária. A Ferroviária foi o único time paulista que foi abraçado pela imprensa, pelo torcedor carioca, lá nos anos 60, aquele time do Bazani e tudo, porque lá foi proibida a transmissão direto por televisão lá do Rio e passaram a assistir os jogos da Ferroviária e fez um campeonato extraordinário na Ferroviária. Letícia, o São Paulo e 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 o São Paulo. Boa noite, Gazeta. Jaime, de São Bernardo do Campo. Com certeza foi a maior decepção foi o São Paulo. Aproveitando com o mestre, tá aí, fazer uma pergunta para o mestre. Se o mestre Tele Santana aprovaria esse time do São Paulo hoje? Mestre, primeiro beijinho para a Letícia, para o Jaime, também acho que foi o São Paulo. E a pergunta do Jaime é a seguinte, Tele Santana aprovaria esse time do São Paulo ou não? Ah, esse aí não, que jogou ontem não. Que ganhou, hein? O que ganhou? Imagina o que perdia. Chegou a hora de ver como que o Flamengo conquistou o título do Brasileirão no Morumbi. O Rubro Negro perdeu por 2x1 para o São Paulo, mas levantou o troféu. A festa teve um personagem especial que se sentiu em casa ontem. O que estaria pensando Rogério Senni ao se ver no espelho? Ao pisar no solo desta casa sacrossanta? Morumbi, lar doce lar dele por 25 anos. Onde virou mito, ídolo, herói dos São Paulinos? A aparente calma do agora rival e técnico do Flamengo, dono da maior torcida do Brasil, logo se transformou em nervos a flor da pele. Assim que Volpi fez a primeira grande defesa da partida... Ou no lance em que o VAR preferiu não apontar pênalti em Igor Vinícius. Naquela jogadinha marota do segundo pau? Quase. Difícil para a Senni deve ter sido ver o goleiro dele, Hugo, armar mal a barreira e tomar o gol do artilheiro Luciano nos acréscimos da etapa inicial. Ah, Rogério, e se a bicicleta do Gabriel tivesse endereço certo? Já a pressão e a casquinha do Bruno Henrique caíram do céu. Qual a sensação do empate? O que dizer, Rogério, do garoto Hugo, titular atual da posição que você dominava como poucos, usando errado os pés e entregando 2x1 de graça para o Pablo desencantar? Que sorte a sua, Rogério, que o Inter não venceu o Corinthians em Porto Alegre, né, cara? Até porque o Mengo não viraria em São Paulo. Você de novo, como treinador, não venceria seu ex-clube amado? O Bruno Henrique não marcaria esse de cabeça. O Volpe fecharia o ângulo. O Gerson não acertaria o alvo. Nem o Colorado lá no sul. Como teriam sido Rogério Senni? Aqueles minutos de tensão no gramado à espera da ótima notícia. Explique pra gente, predestinado Rogério Senni. Que experiência foi essa de ser jogado pro alto e de cair nos braços do melhor time do país? Como é se ver no espelho, Rogério Senni? Campeão brasileiro, mais uma vez, brilhando novamente no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Só que agora, com uma outra camisa, tão pesada quanto aquela que você vestiu por tanto tempo. Campeão! Sem dúvida nenhuma, esse local é especial pra mim, porque eu comecei a minha carreira como atleta aqui. Eu joguei durante 25 anos nesse clube, tenho o maior respeito, o maior carinho pelo São Paulo. Eu tenho esse presente, que é ganhar um campeonato brasileiro rubro-negro. Colocar uma estrela no peito das cores vermelho e preta do Flamengo. Campeão! Eu acho maravilhoso o Rogério dar um passo à frente. A história dele no São Paulo é indiscutível, não tenho o que falar. É um dos maiores ou talvez o maior jogador da história do São Paulo, mas isso ficou no passado. Num passado que vai ser inesquecível. A vida inteira, você entra ali naquele corredor e tem um monte de fotos do Rogério, ninguém vai tirar. Mas agora ele é técnico de futebol. E como técnico de futebol, vai ter que fazer conquistas no São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, no Juventus, onde for. Olha, ele não teve e não terá o reconhecimento por esse título no Rio de Janeiro. Tanto que eu não sei se ele vai continuar no Flamengo. Se o Jorge Jesus sair do Benfica, o Rogério está fora. Sério? Sério. E o Jorge Jesus, se ele espirrar, os caras mandam embora. Estou louco para que ele saia de lá. Ele perdeu mais uma classificação e tal. Mas por que você acha que o Flamengo mandaria o Rogério embora? Porque a torcida não gosta do trabalho dele. A contestação muito forte da parte de alguns diretores do Flamengo. Tinha os outros que tinha jogador também que não estava... Eu não sei como é que talvez ele tenha conseguido acertar o relacionamento. Mas a verdade é que todos os torcedores do Flamengo, toda a imprensa, todo mundo, ainda continua viúva do Jorge Jesus. E viúva de um grande noivo. Mas a verdade é que se o Jorge Jesus for liberado lá pelo Benfica, a chance do Rogério sair do Flamengo mesmo campeão é muito grande. E aí, mestre? Essa coisa... O pessoal esquece uma frase famosa de um grande sábio que diz o seguinte, que a história só se repete em forma de farsa. Você querer trazer o Jorge Jesus para repetir o que aconteceu no ano passado, vai ser a maior farsa, o maior desastre. O mil por cento. O Flávio sempre fala isso. Como é que é que você fala? Não volte para o lugar que você foi feliz. Não volte para o lugar que você já foi feliz. Ele vai ser refém dele mesmo. Se ele fizer 89 pontos, já não foi legal. Exatamente. Exatamente. Direto? Vamos direto então para o CCT da Barra Funda para falar com o Osmar Garrafa. Está chovendo hoje lá? Eu gosto só quando tem chuva. O Visoli revelou que recebeu uma dica importante dentro do São Paulo para o jogo de ontem, né Garrafa? Conta para a gente. Boa noite, queridão. Boa noite, Michele, mestre, Flávio, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. É claro, né, que está chovendo, Michele. Não tem como não estar chovendo. Eu estou aqui no CT do São Paulo. E o São Paulo que respira mais aliviado, né? Podia ter sido campeão, mas respira mais aliviado porque garantiu pelo menos a vaga direta para a Libertadores. Se não tivesse vencido o Flamengo ontem, ele já teria pré-Libertadores daqui a duas semanas, não é? E isso seria fator de complicação, principalmente porque o São Paulo está trocando de técnico. Mas respondendo a sua pergunta, você me perguntou, ah, teve dedo do Muricy, teve dedo de gente de fora ontem. Eu, Celso e você, comentávamos ontem no Gazeta Esportiva, quando anunciou a escalação de três zagueiros, né? Ah, será que o Crespo, que vai querer jogar com três zagueiros, já está mexendo no time? Eu falei, acho que não. Acho que não, porque se fosse para mexer, ele ia colocar o bumbum no banco. E aí o Visoli, em entrevista coletiva, acabou confidenciando que quem ontem salvou o São Paulo foi Muricy Ramalho. Foi dedo do Muricy a escalação de três zagueiros. Acompanhe o Visoli falando. Sem dúvida, o Muricy teve participação grandiosa nisso, porque o debate final foi com ele. E é um cara que conhece muito esse sistema. Eu gosto desse sistema, mas ele conhece bastante esse sistema, que foi campeão brasileiro três vezes. Então, o 3-5-2, às vezes transformando um 3-4-3, às vezes ele é favorável em alguns momentos. No jogo de hoje, ele nos ajudou, principalmente no aspecto de a gente tentar liberar mais os jogadores de profundidade e ter uma defesa mais sólida contra um ataque muito poderoso do Flamengo. Bom, não sou eu que estou falando. Acho que todo mundo acompanhou nas redes sociais, muita gente ligada ao São Paulo falando. Está vendo? Se tivesse pelo menos dois ou três jogos jogados dessa forma, com mais cautela, sem aquela frescura de espetáculo, sair para o ataque, São Paulo bateria campeão brasileiro. Eram dois ou três jogos, segurando um pouquinho mais, sendo mais precavido para valorizar a gordura que tinha. O Muricy, em um único dia, sem colocar bumbum no banco, deu essa dica. O São Paulo, pelo menos, não pagou o mico e garantiu vaga direta a Libertadores. A polêmica está no ar lançada. Mestre Flávio, Michele, e só lembrando, Crespo, confirmado, saiu no BID, estreia, como técnico do São Paulo, três zagueiros, mas prometendo ser um time ofensivo. Domingo contra o Botafogo, no Morumbi, Michele. Oh, finalmente ele estreia. E aí, Mestre? Seguinte. O pessoal faz uma confusão desgraçada com aquele São Paulo, tricampeão brasileiro, que jogou com três zagueiros, com o Muricy. A diferença é que todos os outros também jogavam nesse sistema. Foi uma mania que deu aqui, e todo mundo jogava assim, então era a mesma coisa pra um e pra outro. Além do mais, precisa contratar de volta o Jorge Wagner, dar um elixir de nova vida pra ele. Porque era o... o Muricy Bol era o... Falta na cabeça do cara ou falta direto pro gol. Era isso, bola parada. São Paulo tá andando pra trás. Essa fixação, essa obsessão por título é o pior caminho possível. E obsessão por argentino também, não é? Obsessão por estrangeiro, não precisa como técnico. Ah, tá bem, tá bem. O defesa e justiça jogavam um futebol bonito. Ele fazia um 3-4-3, jogava futebol bonito, liberando bastante, sem volante, o time jogava legal. Se jogar assim até vai. Agora, eu entendo o seguinte, que o São Paulo, se ele tivesse jogado como ele jogou ontem, primeiro não ia ganhar o bicho que ganhou, segundo, ele não estaria jogando... Se tivesse esse futebol, não teria jogado com essa porcaria de esquema. Ele... onde foi um improviso. O São Paulo, sem o Fernando Diniz, é o São Paulo jogo contra o Botafogo. Eu acho que ele seria rebaixado. É a melhor campanha de São Paulo nos últimos anos, essa que foi feita, jogando ofensivamente com inteligência. Olha aqui, vamos esquecer o seguinte. São Paulo, esse negócio de querer ganhar, o Oscar Wilde dizia o seguinte, que a pior inimigo da... a pior garantia do fracasso é a ambição. Quando você quer de mais uma coisa, você não consegue. Não, mas eu não sei também se é assim. É, precisa trabalhar para você. Precisa trabalhar direito para conseguir. Não, aí sim, não adianta só você ter a ambição sem ter o suor, né? Sem ter as obras. A gente falou ontem sobre as mudanças no elenco do Corinthians, mas todo dia tem novidade. O Jonas Campos volta do Memorial do Parque São Jorge para explicar a situação do Luan. Como é que está isso, Jonas? Pois é, Michele, queria ver se o Luan conseguiria jogar com essa bola aqui, até trouxeram a taça aqui, da conquista do quarto centenário paulista de 54, a final foi disputada em 55. Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 e essa foi a bola utilizada naquela final. O pessoal do museu até liberou dar uma apetecada aqui, vamos ver o que sai, peraí. Ah, surpreendeu, hein? Surpreendeu. Mas o Mancini, em meio a essa enxugada que o elenco corintiano necessita, um elenco muito inflado aí de jogadores, falou sobre o Luan ontem após o empate 0 a 0 diante do Internacional, a comissão ainda não desistiu do jogador. Vamos ouvir o Mancini. Sobre o Luan não houve desistência nenhuma, o atleta vem há um tempo grande, já há cerca de 60 dias, com incômodo nos adutores. E como nós tínhamos o último jogo agora e a estreia do campeonato paulista, foi agravado um pouquinho em função de algumas queixas do atleta. Então nós achamos melhor tirar o Luan deste jogo, não sabemos se para domingo ele já estará à disposição, mas eu não desisti de jogador. Aliás, eu não posso desistir de ninguém, porque o futebol a cada dia se renova e acaba gerando novas oportunidades a todo mundo. Mas pelo amor de Deus, Jonas, se você me acerta o vidro... Como é que é, Flávio? Não, derrubou a taça no Mundial e ele não saía daí. Ia ficar... Ia ter que ser resgatado. Pelo amor de Deus, a assessoria já está ligando aqui do Corinthians. Tira esse... Você não é maluco, Jonas, fazer um negócio desse? Você não faça isso, Jonas. Se me acerta o vidro aí... Que situação, Jonas. Mas você é bom, você é bom. Ele é bom, ele é bom. É bom, jogador. Ah, vai para o time do Corinthians. Se é o Celso Cardoso, derrubava tudo. Nossa, derrubava com o braço, com tudo. Aliás, devia ser contratado pelo Corinthians o Jonas, né? Excelente atacante. A final da Copa do Brasil tem um duelo à parte fora de campo. Alexandre Silvestre está na Academia de Futebol e mostra tudo o que você precisa saber sobre a Bel Ferreira e Renato Gaúcho. Vai daí, Silvá. Antes disso, Michele, notícia de última hora. Extra, extra, extra. Mudança no horário da partida do jogo de ida. Domingo estava marcado para 4 da tarde na Arena do Grêmio a primeira decisão da Copa do Brasil. Num acordo entre a CBF e o estado do Rio Grande do Sul, as autoridades preferiram transferir essa partida para domingo, 9 da noite, para evitar aglomerações. Por conta da pandemia, é claro, números muito altos no Brasil, um momento muito delicado. Então, as autoridades acreditam que o jogo, sendo a noite, inibe um pouco a aglomeração de torcedores em bares e no entorno do estádio do Grêmio para esse jogo. Então, Palmeiras e Grêmio jogam a primeira partida às 9 da noite deste domingo. Duas camisas pesadíssimas, dois times copeiros e dois treinadores que, digamos assim, militam em lados opostos. Dois estilos bem diferentes. Renato Gaúcho foi atacante, ponta direita, meio malucão, polêmico, raiz. Abel Ferreira era defensor, atuava como lateral, discreto, esforçado, firme. Na condição de técnico, acaba de conquistar o primeiro título da carreira. De cara, uma Libertadores. Rapaz estudioso, dessa safra nova, moderninha, acadêmica. Mas que também gosta de fechar a roda no vestiário e falar grosso. Mexer com o emocional dos atletas. Especialidade do Renato. Um professor, digamos, rebelde e vencedor. Que chega a desdenhar de manuais, cursos, escolas da bola. E que se aprimora, por que não, no futebol. Frente a frente, o experiente e consagrado Renato Gaúcho versus o novato e desbravador Abel Ferreira. Cada qual com seu jeito, sua nacionalidade, sua convicção, sua cor de camisa. Diferenças, inclusive, culturais em busca de um mesmo objetivo nacional. A Copa do Brasil. É bem mais velho que eu. Tem mais cabelos brancos que eu. Já, já se vai ficar de cabelos brancos. Se vai ver só uma coisa. Deixa abrir os estados para torcer. Toma mais um ano. Muito bem, hein? Bom, o Abel, a gente não sabe exatamente se a torna dele pode chegar. Ele ganhou a Libertadores, isso ninguém tira dele. Ele pode ganhar a Copa do Brasil, sendo dois títulos espetaculares num tempo muito curto. Então, há que se respeitar o que está sendo feito. Mas ele não tem que conseguir treinar. Não dá tempo. Não dá para a gente saber exatamente as ideias do Abel. Ainda não deu tempo para fazer isso. Mas devia aproveitar os jogos aí que teve para ir plantando essas ideias. Porque eu teria que implantar no jogo, não é? Ele não estava nem dado tempo de treinar. Mas aí, tem aquele negócio, vamos esconder o jogo. Joga jogo, treino é treino. Agora, o Renato, eu tenho muita restrição, Renato. O Grêmio, quando ele entrou lá, foi muito bem. Agora, desde 2017, não consegue nada. Se não ganhar essa Copa do Brasil, vai disputar pré-Libertadores. Ficou no Campeonato Brasileiro, numa posição muito ruim. A bola que o Grêmio jogava no começo do trabalho do Renato caiu muito. Hoje, o Grêmio joga futebol feio. Então, não sei. Aí, realmente, um eu não conheço direito, não dá para conhecer. E o outro, eu tenho muitas restrições, sinceramente. É, pelo que eu estou vendo aí, o fato do Renato ter declinado bem em relação aos seus anos iniciais no Grêmio, o Abel está me surpreendendo negativamente. Quer dizer, esse negócio de ele andar para trás, eu não estou achando legal. Eu não sei se ele está escondendo do jogo. De repente, contra o Grêmio, vai botar um time ofensivo e tal. Não, volante só. É, é complicado. Aí, o Palmeiras tem mais elenco. Palpite, mestre. O Palmeiras tem mais elenco. O meu palpite, palpite. Palpite tem mais elenco. Para esse jogo? Para esse jogo. Acho que Palmeiras. E você? Para mim, esse primeiro jogo, empate no total, Palmeiras campeão. Eu não sei, não. Acho que, não sei, não, hein? Não estou confiante nesse Palmeiras, não. Resultado da enquete. Qual equipe paulista decepcionou mais no brasileiro? Ah, é o São Paulo, né? O Corinthians? 49%. O povo está comigo, a galera está comigo. Olha, quem ficou com o São Paulo ficou com 1%. Sabe o que é, gente? O torcedor de São Paulinho está tão chateado que nem votou. Acabou o Gadeiro Esportivo. Está mais acostumado também, né? Gente, está acostumado. Está na fila. Gente, domingo, Mesa Redonda, a Futebol Debate está especial, com tudo sobre o início do Paulistão, final da Copa do Brasil. Teremos conosco o professor Clóvis de Barros Filho. Espetacular. Vai ser demais o programa. Siga o Instagram do Mesa Redonda, arroba Mesa Redonda TV. E se inscreva no canal do YouTube do Mesa Redonda e do Gazeta Esportiva também. Beijo, mestre. Beijo, Flávio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.